Pessoal, cá estamos nós, trazendo mais informações, 20 e 5 de maio de 2023, com o Tarcísio Roubos cá em São Paulo, depois de mais de um ano, Tarcísio de Freita chegou, chegando, hein, vamos para os comentários, primeiro comentário do vídeo, Edivaldo de Jesus Silva, um abraço grande, Edivaldo, já até sei o resultado disso, vai dar M, né, vai dar merda, e vão acusar o mito, e a Miria Leitoa vai dizer que é verdade, é, pior que é, viu, comentou aqui no vídeo, PT e PC do bem atacam o arcabouço fiscal de Haddad, olha só, marcado o comentário, vamos lá, para a matéria, obrigado, Edivaldo, bom dia, quase meio dia chegando aí, vamos lá, com o Tarcísio Roubos cá em São Paulo, depois de mais de um ano, gente, Tarcísio de Freitas está fazendo um trabalho fenomenal em São Paulo, fenomenal, cara, Bolsonaro é um gênio, mano, é um gênio, é pena que outros ministros de Bolsonaro não foram eleitos assim como Tarcísio em São Paulo, não foram eleitos em outros estados como nós tivemos aí agora, né, porque, cara, São Paulo está sendo o exemplo de uma administração competente em todas as áreas, o cara está conseguindo fazer coisas assim que, é aquela velha história, gente, quem quer fazer faz, ele segue o mesmo alinhamento de Bolsonaro, o mesmo sistema, trabalhando pelo povo, né, é, já tem uma ideia, já surgem aí, né, é, rumores, né, de que se Bolsonaro por acaso se tornar inelegível pelo TSE, né, é, Tarcísio Tarcísio e Michele são os nomes para 2026, né, eu, no meu ponto de vista é o Fagundo, né, Deus ajude que Bolsonaro não fique inelegível, ele venha disputar a eleição em 2026, ganha essa eleição em 2026, Tarcísio se mantenha no governo de São Paulo por 2026 a 2030 e aí em 2030 né 2030, quem sabe aí sim, aí Tarcísio já pode talvez assumir a presidência ali Bolsonaro já vai estar mais, vai estar com 70 anos mais ou menos, alguma coisa assim, já sai ali um pouco do cenário presidencial, entra Tarcísio e dá continuidade ao trabalho né, enfim, vamos aguardar pra ver né, ou talvez aquela ideia né, que também andou surgindo por aí de Bolsonaro em 2026 agora disputar o Senado né, pelo menos surgiu essa ideia e aí Tarcísio entra como presidente também, também é uma boa colocação, a questão é que os rumores de Tarcísio caso Bolsonaro não possa disputar 2026 estão cada dia mais fortes por quê? Porque o cara tem gente, 5 meses de Tarcísio em São Paulo comparando com o governo Lula gente tá anos luz de distância do governo Lula, porque Lula tá indo pra trás São Paulo é o estado brasileiro que mais está avançando no país, crescendo no país, e não é graças ao presidente da república e essa questão aqui da violência Tarcísio também já começou a mostrar serviço se você não é inscrito no canal se inscreve agora mesmo ativa o sininho das notificações marque a opção receber todos os vídeos comente, compartilhe o seu like na descrição tem chave pix seja um colaborador do nosso canal ajude o nosso trabalho as nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos aqui você já sabe o seu comentário aqui ganha voz nós lemos todos os comentários do chat participe ativamente com a gente está na descrição aqui embaixo o último link de convite é o do grupo no Telegram onde você vai ter todas as matérias em primeira mão o reforço no policiamento em todo o estado tem resultado na redução do número de roubos em todas as regiões de São Paulo no mês de abril a queda foi de 4,5% se comparado ao mesmo período do ano passado pela primeira vez em 14 meses o total de crimes dessa natureza apresentou redução na capital menos 2,3% Grande São Paulo menos 8,3% e interior menos 6,8% olha governo que trabalha pelo povo de acordo com o secretário da segurança pública Guilherme Derrete a queda é fruto do aumento da produtividade policial e da intensificação das ações de patrulhamento desde o início da atual gestão diferente dos outros governos Tarsísio valoriza o policial o trabalho do policial e aí é que está a grande diferença o trabalho integrado entre as polícias tem sido fundamental para a queda nos índices desde fevereiro observamos a desaceleração dos índices criminais e a alta nos números de prisões agora pela primeira vez temos a reversão dessa tendência e a diminuição desse indicador de crime patrimonial afirma as operações policiais colocaram mais de 17 mil policiais nas ruas em todo o estado para ampliar a sensação de segurança da população somente na região central da capital paulista são 120 policiais a mais diariamente sendo 80 em motocicletas para proteger os cidadãos olha só bom trabalho do Tarcísio os indicadores na região também registraram redução na última semana por exemplo os casos de furto passaram de 190 para 103 a maior queda desde o início do monitoramento realizado pela gestão a fim de aprimorar o policiamento e ampliar a transparência dos dados da criminalidade a SSP criou dois sistemas inéditos que trazem todos os registros de morte no estado e o diagnóstico das cenas abertas de uso que traz os crimes de roubo e furto na região do terceiro do terceiro do terceiro DP assim como nas ações realizadas pelas polícias o trabalho de inteligência da polícia civil tem possibilitado a tipificação de crimes como o de receptação por organização criminosa há uma cadeia ilícita no crime de roubo que necessita ser combatida precisamos trabalhar para tornar o crime cada dia menos compensatório para o criminoso isso será feito com a demonstração de que a atividade ilícita não ficará impune completa derrete tá aí gente parabéns ao governador Tarcísio né bom trabalho você vê gente é aquela história o pessoal passa o tempo todo nas narrativas é narrativa da violência e não fazem nada você vê narrativa do Tarcísio você vê o Tarcísio vamos combater a violência vocês vêem não vêem o que é que vocês vêem o resultado é isso que importa o resultado a falácia é da esquerda o resultado é dos comprometidos com o povo como Bolsonaro Tarcísio e por aí vai vamos lá comentários para a gente finalizar a matéria Marcelo Matos um abraço Marcelo Fagundes eu sou de Salvador Bahia opa grande Bahia Salvador Marcelo Matos um abraço meu amigo pessoal de Salvador aí ó um abração para todos vocês obrigado pelo carinho aí hein né tem outros inscritos aí de Salvador de vez em quando na live né aparece o pessoal de Salvador obrigado pelo carinho de vocês aí pessoal da Bahia valeu Marcelo comentou aqui no vídeo bomba secretário confessa que Fátima Bezerra se apropriou do dinheiro do consignado dos servidores marcada aqui o comentário do nosso amigo ó show de bola Marcelo Matos novamente Fagundes você é uma pessoa que ganhou a confiança da gente mostrando a realidade dos fatos fazendo as suas análises bem humoradas dentro da realidade meu irmão obrigado eu agradeço pelo carinho essa é a ideia do canal de um jeito assim descontraído né a gente levar a matéria para você sai um pouco da formalidade valeu meu irmão bomba secretário confessa que Fátima Bezerra se apropriou do dinheiro do consignado dos servidores aí né tá aí gente a matéria daqui a pouco mais informações né quer dizer daqui a pouco já era do almoço né deixa eu ver que horas são aqui vamos ver a hora gente rapidinho só para mais saber 11 horas e 28 minutos a hora que eu estou encerrando o vídeo para começar a postar para vocês fui e E...